olá amigos estou aqui para mais um vídeo vou te falar aqui desse my drop razaname eu já sei que vai obter 115 toques HUT no valor de 8 dores e lembrando para peço a todos que se inscrever no canal dê um like e compartilhar aqui você vai se juntar no telegram são dois telegrams é só clicar em cima seguir no twitter retwittar também é só clicar aqui vai estar apagado tu só acende e vem aqui acende e aqui do twitter que é aqui facebook só dá um like seguir no médio seguir no rigidit seguir no linked e aqui você vai colocar suas seguindo o canal também do parceiro deles aqui faz por aqui ou faz por aqui então a gente veja aqui para você colocar seus detalhes é só clicar no twitter znm que tu fez lá tu vai colocar aqui o link do facebook o link do médio e o link do linked e o link do linked aí a gente pede aqui a carteira mas é toalety aqui está exemplo e a gente pede no final para você fazer um capt aqui humano valeu vamos ver se você é humano deve estar seu convite aqui e quanto ganhou agradeço a todos fui o 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